Oi gente, no vídeo de hoje eu vim ensinar para vocês como que eu fazia para disponibilizar aquelas contas com os filtros grátis do aplicativo VSFoken, vocês me perguntavam como que eu fazia isso enfim, aí eu perguntei se vocês queriam um vídeo e muita gente falou que sim então hoje eu vim ensinar para vocês como vocês vão criar contas com os filtros grátis do aplicativo VSFoken para disponibilizar por aí como que eu fazia para vocês eu espero muito que dê para ajudar vocês, dá um like aqui no vídeo abaixo para ajudar na divulgação do vídeo do canal se inscreve aqui abaixo se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificações para receber os próximos então bora para o vídeo antes de tudo a gente vai ter que precisar de uma conta que já tenha os filtros então no meu canal tem ensinando esse vídeo aqui é o 2, porque o 1 era para baixar com e-mail e senha mas como eu não estou mais disponibilizando eu fiz esse aqui que não precisa de e-mail e senha então você vai lá 3 minutinhos rapidinho, assiste como é que baixa e quando baixar você vai ter os filtros grátis lá agora para criar as contas a gente vai no aplicativo VSFoken ó, nessa minha conta tem os filtros ó, tudo baixado então agora para você transferir para outra conta você vai, mesmo assim, quando tiver baixado, você vai clicar em baixar de novo vai fazer isso com todos que você quer e depois de ter baixado todos os filtros a gente vai precisar de uma conta então eu vou criar uma aqui para vocês verem rapidinho e aí O que é isso? Então a conta que criei é essa aqui, a gente vai pegar ali e vai lá no vesco agora. A gente vai sair da conta que a gente estava e vai logar com a conta que a gente criou. Vai criar um perfil para essa conta que você criou. Então vou criar aqui e já mostro para vocês. Aceita o termo, tá? E vai em ok aqui embaixo. Vou conferir aqui no e-mail rapidinho e já volto. Aqui apareceu para verificar a conta. Depois que você confirmou o e-mail e logou com aquela nova conta, ó, é a nova. Você vai vir aqui na sacola de compras e vai baixar tudo de novo, um por um. E assim você vai até o final. Depois que você baixou todos, volta lá, que quando você abrir uma foto vai ter todos os filtros. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.